O telespectador vai acompanhando imagens do nosso Raul Maksunyama, já já vamos falar com ele a respeito de mais uma ocorrência em nosso município. Agora sim, o que será a telespectador que tem nessa caixa que se encontra na sede do 6º GBM de Nova Friburgo? Raul Maksunyama, que mistério é esse Raul Maksunyama? Afirmativo Marconi, trata-se de um réptil, um animal peçonhento, foi encontrado aqui na área urbana do município de Nova Friburgo, mais precisamente no bairro Ponte da Saudade, por moradores. Eles perceberam que esse animal agrediu, atacou um outro animal pet, um gato, para ser mais exato, e a partir desse momento ligaram para o corpo de bombeiros que lá estiveram e recolheram o animal. Trata-se de uma cobra, uma cobra extremamente venenosa, ela é conhecida como jararacussu, e é um animal belo, porém é um animal que precisamos ter sempre muito cuidado e evitar estarmos próximos. Temos aí muitas queimadas acontecendo no município de Nova Friburgo, Marconi infelizmente, e na maioria dos casos são queimadas criminosas, e essas queimadas também causam situações como essa. O telespectador acompanha essas imagens impressionantes desse réptil, Raul Maksuyama, a Flávia do Centro pergunta qual é a espécie. Bom, Flávia, a espécie é um jararacussu, ela é bem típica aqui da região serrana, e é uma espécie de cobra que temos que ter muito cuidado, porque o veneno dela é extremamente nocivo. O telespectador vai acompanhando como que ela fica monitorando o bombeiro, quer dizer, uma bombeira ali, ela dá um bote. É uma serpente extremamente venenosa, ela foi encontrada em um quintal de uma residência, ela atacou um gato, poderia ser uma pessoa, e como bem disse nosso Raul Maksuyama, isso é reflexo do desmatamento, da falta de consciência ambiental. Um animal desse, no interior de uma residência, a pessoa não enxerga, pisa num bicho desse, e acaba ocasionando um problema enorme, Raul Maksuyama. Com certeza, Marconi. E a recomendação dos profissionais do Corpo de Bombeiros é que tenhamos sempre muito cuidado, né, e temos muita atenção com as nossas crianças, né, você que é pai, que é avô, que é mãe, que é tio, enfim, em áreas de lazer, como gramados e parques, devem estar sempre atentos, porque graças, né, a nossa cidade ter uma grande área verde, temos aí um grande número de animais de diferentes portos e tamanhos, e isso envolve também esses répteis, né, essas cobras. Então, sempre muita atenção, muitas delas são venenosas, e precisamos estar sempre atentos aí quando as nossas crianças, enfim, como as crianças do nosso município e adolescentes estiverem brincando em áreas de lazer. Estamos aí num período de tempo bom, de céu azul, de sol, então muitas famílias costumam caminhar, fazer acampamentos e até piqueniques. Então, muita atenção com esses animais. Raul Maksuyama, agora você tem uma outra surpresa, e que surpresa é essa, Raul Maksuyama? Há uma segunda caixa? Afirmativo, Marconi, e nessa segunda caixa uma outra cobra, né, uma cobra conhecida como cobra-sipó, ela é um animal belíssimo, tem uma cor bastante viva, é um verde, chama a atenção de todos, e essa cor também ajuda esse animal a se proteger de predadores, né, e de fazer aquela chamada camuflagem, né, ela se envolve entre as folhas e fica difícil perceber a presença da mesma, então também temos que ter muito cuidado em relação a esse animal. É mais um reflexo das queimadas e das atitudes negativas de alguns indivíduos dentro do nosso município. E a segunda situação envolvendo animais dessa espécie aqui no município, no dia de hoje, então precisamos ter muita atenção. No caso dessa cobra, Marconi, ela foi encontrada no bairro de Duas Pedras e toda em área urbana. Então quer dizer, essa é uma serpente conhecida como cobra-sipó, aí imagens do nosso Matolim, imagens do nosso Raul Matsuyama, é um animal bonito, vou dizer que não é bonito, é bonito, olha que beleza, a força da nossa natureza. E é bom lembrar que atualmente os estudos mais modernos dizem que essa cobra-sipó, ela é peçonheta sim, porque em um outro país existiu um caso em que uma cobra-sipó, uma serpente dessa, picou uma criança, os pais acharam que a cobra não era venenosa, não levou a criança para o hospital e quando levou a criança já era tarde demais, a criança estava toda inchada e não foi possível reverter o quadro e a criança faleceu. Então a gente precisa ter total cuidado. Você percebe que o nosso Matolim, através dessa matéria, dois casos em área urbana, uma cobra-sipó foi encontrada em Duas Pedras e uma jaracuçu encontrada na Ponte da Saudade. Então precisamos ter cuidado, cautela. Se você viu, testemunhou, alguém botando fogo em nossas matas, denuncie, ligue 190. O telespectador então acompanhou mais um plantão Nova TV. Lembramos que o nosso telefone, 2522-9058, nosso WhatsApp é 999-090701 e o nosso portal Nova TV, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.